Dizer que sim, quando no fundo queres dizer que não Dizer que não, quando queres dizer assim Podes ter toda a bondade no coração Mas é o brilho dos teus olhos Permanece no fim, quando eu Fecha os meus, não te esqueças amigo Que neste jogo somos todos réus Não somos o que somos, somos o que fazemos Eternamente os julgados pelos bens Que temos ou mesmo que fazemos Com quem nos rodeia, é assim a teia Que quase sempre permeia Quem não é justo e assume o falso custo Com um sorriso acedo no rosto Que tem medo de te encarar como manda as regras Leis da física mudam corações São feitos de pedras Duras como a sensação de uma desilusão Quando não é sentido a força de um apeto de mãos E todo aquele discurso foi feito em pão É pena porque contigo eu partilhava o pão Como se fosse um dos ossos Não me deras respeito Estão a cara e o peito Tu te escondes detrás de montes Falas de falsidades, falsas identidades Tudo o que fazes, rasgas, asfixiantes Aperta o peito de teus molhantes Constantação daquele que está longe do coração E quando me cumprimenta, olha para o chão Pois nos olhos não há senão Eles são o espelho da podridão que te invado E não te deixem respirar a verdade Que te sofre como irmão de sangue Tu preferes ver-nos no ringo em canto-se opostos Com maldade estampada nos rostos Volas de sede pelo poder e supremacia Aquele dia como tudo acaba E tudo o que fizeste desaba na tua cabeça Pois transformaste a tua vida numa peça de teatro E o pão só desce quando fechas a porta do teu quarto E na manhã seguinte sais Para mais um acto, uma história Que te trará uma glória fulgaz E uma falsa paz que te come o corpo E a tua alma desfaz Seixos para quem merece E para quem respeito te traz Tudo o que foi feito Será um dia desfeito Se não deres respeito Aos que dão a cara e o peito Tudo o que foi feito Será um dia desfeito Se não deres respeito Aos que dão a cara e o peito Aos que dão a cara e o peito E a tua alma de-ozان Tee스 Teeadian Teezing Tee 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri